É um sistema de baixa pressão que gerou bastante áreas de estabilidade e com isso atingiu praticamente até agora todo o estado de São Paulo. A tendência é que essa área de chuva ou esse alinhamento de chuva suba no decorrer do dia e atingindo as outras regiões do estado. Essas chuvas, como eu disse, foram decorrentes de áreas de estabilidade associadas a esse sistema de baixa pressão. Esse sistema vai passar hoje sobre o estado de São Paulo, mas no decorrer da tarde atingindo mais o norte do estado, a metade norte do estado. E a tendência é que Bauru e região ainda fique nublado, mas com poucas chuvas isoladas, não com chuvas mais constantes como está ocorrendo agora. E durante a semana, a tendência amanhã é que ainda haja chuvas isoladas, mas haverá melhoria, principalmente na quarta e na quinta-feira, onde a previsão e a probabilidade de chuva é bastante baixa, principalmente aqui na região de Bauru. Com essa nebulosidade que a gente vai ter, as temperaturas não devem subir muito. E hoje, até amanhã, ficando em torno dos 26, mas de quarta para quinta, entre 28 e 30 graus a máxima. E as mínimas, entre 15 a 18 graus nesse intervalo maior.